A vida é minha prima no coração, o melhor barulhela, meu joelho da vida é de nada A família é do cimano, remando o abraço apertado A família é muito boa, o povo é considerado Olha quem presta atenção, bota em Deus no coração, escuta o resto rimado Eu mando um abraço pra seu valor, homem de comparação Crepinho é uma grande pessoa, eu me saco a legião Os cigano tem valor, são filhos da agricultura, se volta do coração E também são funderane, contribui na regional Meu amigo, meu irmão, é Deus que festa decente Eu vendo esses cavaleiros, juro que eu fico contente Que eu incito a dois de bem E as amassadas também Eu as pessoas de bem Passou roda aí com os cavaleiros No ex-trueta, que é que você já dá uma roda com os cavaleiros O que tem? A minha passada é chamada O bom é esse que eu estou fazendo Eu mando um abraço a pena o fone do barulhela A minha primeira é uma vida, vai tirar a ventura Ei, quem é lá, quem é lá, quem é lá Quem é que é nada, é sofreror insurfeito Eu digo por que nenhuma demora de um desfecho O prefeito Pérez, prefeito Pérez, prefeito Pérez, prefeito Pérez Pérez, prefeito Pérez, prefeito Pérez, prefeito Pérez Pérez Um abraço, vou passar pelo gelar.